E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Estamos muito perto da estreia da terceira temporada de Dark na Netflix que acontece sábado, dia 27 de junho de 2020. Meu Deus, eu esperei tanto por esse momento, eu estou muito emocionada. No vídeo de hoje a gente vai discutir 10 perguntas que a terceira temporada de Dark precisa responder. O que a terceira temporada precisa responder também é se as nossas teorias estão certas. Então já comenta aqui todas as teorias que você tem dessa série. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação também pra você receber sempre as minhas postagens por aqui. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! A primeira pergunta é... Quem é Adam realmente? É óbvio que a gente já descobriu na segunda temporada que Adam é o Jonas, mas ele muito que bem podia ser qualquer outra pessoa, né gente? O rosto dele é inteiramente desfigurado. Por isso muita gente cria a teoria de que ele não é o Jonas, que ele só tá se passando pelo Jonas pra poder convencer ele de fazer as coisas que ele quer. Muita gente acha até que ele pode ser o Mikkel. Eu não sei como isso vai acontecer e se isso é realmente possível, mas nessa série tudo é possível, né gente? Eu já cogitei a possibilidade de ele ser Bartosz e não o Jonas. Já pensaram nisso, gente? Porque naquele momento que o Jonas Velho viaja no tempo com o Bartosz, a Francisca e o Magnus, o Jonas Velho pode se transformar em Adam. Mas e o Bartosz? Onde foi? Foi lá pra 1921? Pode ser também. Mas pode ser que ele tenha matado o Jonas Velho e ele seja o Adam. Já pensaram nisso? Deixa aqui nos comentários se você acha que o Adam é realmente o Jonas ou se ele é outra pessoa. E deixa aqui a pessoa também pra gente ver se isso é possível. A segunda pergunta é... De onde vem essa outra Marta e como que ela vai ajudar o Jonas a salvar o mundo dele? Bom, é muito complicado isso. Eu confesso que quando eu terminei a segunda temporada, eu já fiquei tipo, ah ok, eles viajaram no final da série, vão ferrar com todo o final da série. Mas eu reassisti os primeiros episódios da primeira temporada e da segunda e meus amigos, existem vários indícios a todo momento de que realmente existe essa terceira dimensão. Desde o começo da série eles falam várias frases, principalmente nas cenas com o HG, o relogioeiro, que ele fala muitas vezes que não existe só em cima e embaixo, existe um meio também. Então sempre tem que ter uma terceira dimensão pra equilibrar tudo. Aí eu fiquei até um pouco mais calma, achando que eles não vão ferrar com essa terceira temporada e que vai acontecer tudo certo, tudo bem. Mas ficam muitos questionamentos. Qual é essa terceira dimensão? Da onde que essa outra Marta vem? Como que é o mundo dela? Por que que o mundo dela tem tanta ligação com o mundo do Jonas? Até que ponto isso vai ajudar ele? O que que eles tem que fazer lá naquele outro mundo pra conseguir resolver tudo isso? Vixe, muita coisa pra resolver. Além disso a gente tem que entender se ir para o outro universo é uma coisa que realmente vai mudar o curso das coisas, ou se eles apenas estão vivendo o que eles já viveram antes, você entende? Se eles apenas estão seguindo o curso das coisas e é realmente desse jeito que tem que acontecer. Que essa Marta aparecer é uma coisa que já era pra acontecer, ou é esse famoso... A brecha que vai conseguir mudar tudo. Conseguiram entender? É meio complicado essa série, né? Um exemplo bom disso é, por exemplo, quando o Jonas vai entregar a carta de suicídio pro pai dele. Ele tá entregando achando que ele vai evitar que o pai se suicide. Porém, essa carta é o pontapé inicial pra ideia do suicídio do pai. Terceira pergunta. Qual é o lado certo? Adam está certo? Cláudia está certa? Noah está certo? Quem está certo no meio de tudo isso? E o que eles realmente querem, né gente? Porque, ok, o Adam pode falar que ele quer salvar o mundo do jeito dele destruindo tudo, ou tentando reverter as coisas, mas a gente não sabe realmente se ele tá falando sério, se ele não tá, o que que é verdade, o que que não é. E ainda a gente já vai pra quarta pergunta, que é, o que que é a função realmente desse quarto bizarro? Ok, a gente sabe que o quarto bizarro, ele é tipo um protótipo de máquina do tempo, é, ele usa a energia do buraco de minhoca pra poder criar um protótipo de máquina do tempo, mas até que ponto a vida desses meninos é necessária pra criar essa máquina do tempo? Como é que ele escolhe esses meninos? É tipo, aleatório ou a vida desses meninos realmente tem importância? Tem que ser aqueles meninos específicos pra passar pela cadeira? Qual é a finalidade desse quarto para o Noah? O que que o Noah quer com aquilo? Quer salvar Charlotte? Quer salvar Elizabeth? O que que ele tá querendo com aquilo? Quinta pergunta, como é que a Charlotte viajou no tempo pra parar onde ela parou? Tipo, pra começar a ser a neta adotiva do HG? O que que aconteceu? Quem que roubou ela? Quem que pegou ela? Será que ela continua viva depois do apocalipse, assim como Elizabeth? Ou elas vão trocar de ano também? Talvez a Elizabeth vá parar lá em 1921, onde ela conhece o Noah, e a Charlotte vá parar, sei lá onde, que ela vai crescer, virar alguém, não sei. Sem falar que ainda tem a pergunta, quem é Peter, né? Porque o marido dela não apresenta nenhuma família, a gente não vê de onde que ele veio, não vê nenhuma das formas dele mais velho e nem mais novo, então a gente não sabe nada dele. Sexta pergunta, o que que acontece com o Hannah em 1953? Será que ela tem alguma coisa com o Wigong? O que que acontece com ela? Porque ela não tem nada preso em 2019, ela não tem ninguém pra voltar, ela não tem nada pra fazer pra voltar em 2019, ela muito que bem que poderia continuar em 1953 e construir uma outra vida a partir de lá, já que ela já se vingou do Yurik, né? Quem sabe ela não teve um filho com o Wigong e teve que fugir de cidade? E esse filho, quem sabe não seja Peter? E aí ele voltou pra Winden, e aí o Wigong meio que deu o filho, ou pra Helge, talvez o Helge não seja o pai biológico de Peter. E gente, tem muita coisa a se discutir aí. Tô viajando, tá gente? Não quero dizer que é verdade isso aqui, só viajando. Sétima pergunta, quem é aquele rapaz que trabalha com o Noah em 1921? Com o Noah jovem? Quem é aquele carinha? Todo mundo tá pensando que ele é Bartosz, pode ser? Porque eles são realmente muito parecidos, então há essa possibilidade de ele ser Bartosz. Mas e se ele não for? Quem ele é? Oitava pergunta. A gente vê na segunda temporada que o Jonas Velho, ele recebe uma carta de Noah jovem, e nessa carta, que segundo ele, é escrita por Marta, faz ele mudar de ideia quanto ao Bartosz, ao Magnus e à Francisca. Ele acaba salvando esses três personagens no final do episódio do Apocalipse. Eles acabam viajando no tempo, mas ninguém sabe o que estava escrito naquela carta. Será que aquela carta realmente foi escrita por Marta? Será que ela não foi escrita por Noah ou Adam? Será que o que faz mais sentido ainda é o Adam ser o Bartosz, né? Porque daí ele tá meio que controlando o Jonas pra poder conseguir o que ele quer. Sem falar que também, depois dessa viagem no tempo, com o Jonas Velho, a Francisca, o Magnus e o Bartosz, eles, a gente sabe que a Francisca e o Magnus, eles viram do Sikmundus, né? Eles ajudam o Adam. Mas até que ponto esse Adam pode ser o Jonas ou o Bartosz? Nona pergunta. E aí? O que que o Sikmundus quer, afinal? Ele quer salvar? Ele quer destruir tudo? Qual é a real intenção do Sikmundus? Não sei, vai ter que responder na terceira. Décima pergunta. Até que ponto as coisas podem ser corrigidas? Como é que as coisas podem ser mudadas, já que parece que mesmo que elas estejam confusas, tá tudo tão encaixadinho, tudo tão interligado? Você entende a história e faz todo sentido essa decorrência da história, entendeu? Como é que eles vão conseguir abrir essa brecha, né? Essa brecha pra mudar todo o percurso das coisas? Tem muitas perguntas sem respostas, gente. Eu preciso dessa terceira temporada. Deixa aqui nos comentários quais são as suas teorias. Se você tem mais teorias sobre outras partes da série. Deixa o seu like se você também tá super ansioso pra estreia da terceira temporada no sábado. Se você também vai parar de fazer tudo o que você tem pra fazer só pra assistir o final dessa série. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, 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 tchau.